Olá, bom dia! Vacinas da Fiocruz e do Butantan passaram pela primeira triagem da Anvisa para aprovação do uso emergencial. Caixa completa hoje 160 anos. Iniciativas da instituição foram fundamentais no enfrentamento à Covid-19. Veja também como preparar o corpo e a mente para a maratona de provas na segunda reportagem da série sobre o Enem. Hoje é terça-feira 12 de janeiro de 2021. Fique com a gente, o Brasil em Dia está começando. São oito horas da manhã e nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. A vacina contra a Covid-19 deve começar a ser aplicada no Brasil nos próximos dias. Os imunizantes da Fiocruz e do Butantan já passaram pela triagem inicial do pedido de uso emergencial junto à Anvisa. A informação foi divulgada nesta segunda-feira pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Após a verificação dos dados enviados pelos dois laboratórios, a equipe multidisciplinar de especialistas já iniciou a análise dos relatórios. De acordo com o ministro da saúde, com o aval da Anvisa, a campanha de vacinação pode começar no dia 20 de janeiro. A previsão é iniciar com 6 milhões de doses de vacinas do Instituto Butantan e mais 2 milhões de doses da Fiocruz que devem ser importadas da Índia. Todos os estados receberão simultaneamente as vacinas no mesmo dia. A vacina vai começar no dia D, na hora H. O governo federal também está negociando com outros laboratórios. Em 2021 serão 210 milhões de doses produzidas pela Fiocruz em parceria com a AstraZeneca e a Universidade de Oxford na Inglaterra. Outras 100 milhões de doses virão do Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. E por fim, 42 milhões de doses por meio do consórcio COVAX Facility, conduzido pela Organização Mundial de Saúde, que reúne 160 países e 10 laboratórios. Outra vacina que poderá fazer parte do Plano Nacional de Imunização é a Sputnik. Os testes com o imunizante estão na fase 3 na Rússia. Entretanto, o pedido para estudos em humanos no Brasil ainda não foi aprovado. Em nota, a Anvisa informou que iniciou a análise, mas identificou a necessidade de informações complementares que foram solicitadas ao laboratório. No caso da Sputnik, eu só fiz o memorando de entendimento para 50 milhões de doses. Quando andar um pouco mais, eu posso ir para um contrato. A empresa privada está tentando importar algumas doses prontas da Rússia e solicitar a autorização de uso emergencial. Se isso tudo acontecer, janeiro ou fevereiro, nós também teremos 2 ou 4 milhões de doses da vacina russa. O próximo passo da Anvisa é avaliar se as vacinas realmente são eficazes para prevenir a Covid-19 e evitar mortes. A análise é minuciosa e também inclui um plano para que os riscos que a vacina oferece sejam mínimos. De acordo com a Anvisa, tudo é feito levando em consideração requisitos científicos aceitos internacionalmente. E o Ministério da Saúde anunciou ações de apoio para o enfrentamento da Covid-19 no Amazonas, entre as iniciativas abertura de novos leitos de UTI, além do envio de medicamentos, insumos e equipamentos para o Estado. Em visita a Manaus, o Ministro da Saúde detalhou as ações de apoio para o combate à Covid-19 no Estado. Eduardo Pazuello disse que o objetivo é reforçar o atendimento nas unidades básicas de saúde e incentivar o tratamento precoce. O exame laboratorial, o exame de imagem, o teste, ele é complemento do diagnóstico. Até porque a medicação, ela pode e deve começar antes desses exames complementares. E para dar mais agilidade no diagnóstico, o Ministério da Saúde vai testar em Manaus um aplicativo de celular que será utilizado pelos médicos. A pasta também anunciou o recrutamento de 500 profissionais de saúde para atuar no Estado, além da abertura de novos leitos de UTI e o envio de mais equipamentos, insumos e remédios. O ministro confirmou que a imunização contra a Covid pode começar já em 20 de janeiro e que a vacina vai chegar a todos os estados e municípios. Ele relatou dificuldades na compra de doses importadas em maiores quantidades. Até agora, o governo federal já tem 354 milhões de doses garantidas. Ou nós produzimos as nossas vacinas ou nós não vamos vacinar o povo brasileiro. Em qualquer caso, como uma pandemia, você não compra mais nada do exterior. Nada. A gente vive com a nossa capacidade dentro do Brasil. Ou nós fabricamos no Brasil ou nós vamos ter muita dificuldade de vacinar em massa o povo. Caixa Econômica Federal completa hoje 160 anos e terá uma cerimônia para comemorar a data no Palácio do Planalto. E é para lá que a gente vai agora conversar com a repórter Gabriela Noronha. Oi, Gabi, bom dia. Olá, Renata. Bom dia. Um bom dia a todos que nos assistem. É isso mesmo. O presidente Jair Bolsonaro participa dessa cerimônia hoje às 11 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto, que comemora os 160 anos da Caixa Econômica Federal. Lembrando que a Caixa é um banco 100% público e durante toda a sua história tem sido o banco das políticas sociais. Hoje é o banco do FGTS, do Bolsa Família, do FIES e também da casa própria. E olha, a Caixa comemora então 160 anos nesta terça-feira com um conjunto de iniciativas que foram fundamentais no enfrentamento à Covid-19 no país, como por exemplo o auxílio emergencial. Vamos ouvir o que disse o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Foram mais de 350 bilhões de reais pagos só no auxílio, 300 bilhões, a 67,9 milhões de pessoas. E o que é um dado importante? 38 milhões dessas pessoas não estavam em nenhum banco de dados do governo, ou seja, eram os invisíveis. E 35 milhões não tinham conta em banco. Então é muito importante porque essas pessoas agora têm, no banco digital da Caixa, não pagam nada, ou seja, a tarifa é zerada e vão continuar com essas contas depois da pandemia. E olha, Renata, quem quiser acompanhar o evento, a TV Brasil vai transmitir ao vivo a cerimônia, inclusive pelas nossas redes sociais. Volto com você no estúdio. Tá certo, Gabi. Obrigada pelas suas informações. Bom trabalho pra você. Nos últimos meses, o campo vem ajudando a sustentar a economia e o governo quer incentivar ainda mais essa produção. Uma das apostas é a irrigação, que permite que o produtor possa plantar e colher o ano todo. O estudo buscou analisar em mais de 240 milhões de hectares, onde é possível expandir a irrigação nas plantações. E a conclusão é que há no Brasil uma área com potencial irrigável de mais de 54 milhões de hectares. E é possível intensificar esse processo em 26 milhões de hectares, onde há produção agrícola, e nos outros 28 milhões de hectares, onde há pecuária. Garante a estabilidade da produção, o que facilita é a questão econômica, melhora a qualidade dos produtos, muitas vezes é melhorado com a irrigação. Promove a produção em maior escala, a produtividade em maior escala no espaço, economizando recursos naturais e evitando o avanço sobre novas áreas. A pesquisa também apontou que há 8 milhões de hectares com infraestrutura adequada, que podem começar a intensificar o uso da irrigação imediatamente. São áreas que contam com transporte, energia e armazenamento. O Ministério do Desenvolvimento Regional já instalou polos de agricultura irrigável nos estados do Rio Grande do Sul, Bahia, Goiás e Mato Grosso. A previsão é que novos polos deste tipo também sejam instalados em São Paulo e Minas Gerais. Segundo a pesquisa, o estado do Mato Grosso é um dos que tem maior potencial para a agricultura irrigável expandida, 4 milhões de hectares. O MDR já tem a iniciativa dos polos de agricultura irrigada. Foram instalados 8 polos, já em 2019 e 2020, em áreas consideradas importantes do ponto de vista de desenvolvimento da agricultura. E com isso espera-se que as políticas públicas possam ser aprimoradas. Os Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral, entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, foram concedidos à iniciativa privada. O grupo vencedor ficará responsável pela revitalização, modernização, manutenção, gestão dos parques, além de oferecer serviços de apoio aos turistas. No total, vai investir R$ 260 milhões em melhorias ao longo dos 30 anos de concessão. O lance mínimo de outorga R$ 700 mil acabou saindo por R$ 20 milhões, cerca de 27 vezes mais do que o valor mínimo. Investimento de R$ 260 milhões, o que é muito importante para as concessões dos parques nacionais, ecoturismo, preservação do meio ambiente, geração de emprego. É o governo federal trabalhando para desenvolver o ecoturismo no Brasil. A Operação Verde Brasil 2 soma mais de R$ 3 bilhões na aplicação de multas. Essa semana, a ação completa oito meses de atuação na repressão a crimes ambientais na Amazônia Legal. O objetivo principal da missão é o combate aos focos de incêndio e ao desmatamento ilegal. Vamos falar de educação agora? Começam hoje as inscrições para a primeira seleção do ProUni de 2021. São mais de 162 mil bolsas. Tem ofertas em todos os estados e também no Distrito Federal. Vamos ao Rio de Janeiro, a Alessandra Lago conta para a gente. Alessandra, como é que faz para concorrer a uma bolsa? Bom dia! Olá, Renata. Bom dia. Para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve comprovar a renda familiar bruta mensal de até um salário por pessoa. Para as bolsas parciais, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa. O candidato deve ter cursado o ensino médio completo em instituição de ensino pública ou com bolsa em escola da rede privada. O estudante também precisa ter feito o Enem 2019, ter alcançado no mínimo 450 pontos de média nas notas e não ter zerado a redação. O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 19 de janeiro, da segunda chamada em 1º de fevereiro. Também há a lista de espera que será divulgada no dia 22 de fevereiro. A relação das instituições de ensino, dos cursos disponíveis e o cronograma está disponível na página do ProUni na internet. ProUniPortal.mec.gov.br Renata. Obrigada, Alessandra, pelas suas informações. E as provas do Enem vão ser aplicadas nos dias 17 e 24 de janeiro. Agora é hora de reunir os documentos e também preparar o corpo e a mente para essa maratona. Veja na segunda reportagem da série especial sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. Enem chegando e a primeira dica é conferir no portal do participante o local da prova e, se possível, imprimir o cartão de confirmação. Nesta edição, 200 mil salas de aula vão receber os 5 milhões e 600 mil inscritos. E atenção para os materiais obrigatórios no dia do exame. Ele deve levar um documento com foto. Esse é muito importante, documento de identificação original com foto, para poder fazer a identificação e poder entrar no acordo de prova. A caneta preta, de corpo transparente, também é essencial que ele leve máscara, uma ou mais. Ele pode levar máscaras extras, mas ele tem que levar máscara porque ele precisará da máscara para fazer a prova. E se bater o nervoso na hora da prova? Esta orientadora educacional ensina que parar por um momento pode ajudar a controlar a ansiedade. Durante a aplicação, pode aparecer um período de nervosismo. Ele vem, mas ele vai. No momento em que você se permite pausar, respirar, para então poder dar seguimento à prova. A Júlia quer usar a nota do Enem para entrar na faculdade de psicologia e já prepara o corpo e a mente para aliviar a tensão nesta reta final. Pilates, acupuntura e musculação dividem o tempo com a rotina de estudos. Não é só a parte emocional que importa. O físico também importa muito. Então é preciso ter esse equilíbrio. A gente fica por aqui. Nos vemos amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri